Tá doido? Vai andando, vai andando. Tio Juninho enlouqueceu, Duda. Andando, andando. Tio Juninho enlouqueceu. Dá a volta na mesa. Aí eu vou cair de beijo. Dá a volta na mesa, dá a volta na mesa. Tira a cadeira. Vou lá tirar uma foto da Giovana. Oi! Vai cair, cuidado. Eu tô abrindo as pernas. Vem no escuro, vem no escuro. Tô mandando rápido. Vem no escuro. Vou tirar uma foto dela. Vou tirar uma foto dela. Ei, o que tá gritando aí? O que você tá gritando aí? O que você tá gritando aí? Eu quero ver você de camisa de rock and roll. Ih, camisa de fico e fone. Camisa que o Ralph Junior deu. Camisa não, é um macaquinho. Como é que é o nome? É um body. Body, body. Eu tô de body, vovô. Você não sabe nem falar isso, vovô. Você não sabe nem o que é isso, vovô. Tô de body, body. Body de rock and roll. Eu vou lá pro street. Vou lá pro street. Você vai com o Ralph Junior? Aí, ó. Propaganda pro street. Giovana. Giovana. Me ajuda. Rock and roll. Pink Floyd. Tio Junior, socorro. Me ajuda, tio Junior. Caiu, levanta. Levanta. Me ajuda. Ajuda ela ali. Socorro. Não, vira de lado. Vira de lado, vira de lado e você consegue. Socorro, Júlia. Ai, menina e vovô. Dá um sorriso pro vovô. Dá um sorriso gostoso pro vovô. Ai, menina e vovô. Vamos lá. Vira de lado. Tá lá. Delvana linda. Delvana linda. Tá bonita. Já vou, já vou. Quero uma jaqueta de couro agora, papai. Calma essa ali. Me ajuda. Quero uma jaqueta de couro. Uma jaqueta de couro e quero andar de moto. Tá, vem. Anda, não fica assim não. Vai direito. Vai, vai chutar. Tem isso. Vai, carambó. Ela tá passando a perda aí. Ai, tá doendo as minhas costas. Encontrado, Duda me salvou. Entende, vovô. Ela riu pro vovô. Tá frio. Tá no meu. Tá frio. Eu tava muito pequena, mas agora tô no meu. Vai se a prima dela de rodinha. Vai. Patins. Vai cair, Sara. Vai cair. Caiu aí? Eu vou. Nossa, tá sem dorado. Olha o que que eu achei. Nossa, tá sem dorado. Coitado. É meu sim. Olha aqui. Olha pra esse e olha pra esse. Como assim? Engarrou na roda? É meu. Engarrou na roda? Sei lá o que que aconteceu. Daí que é dela. Ai, cuidado. Machuca. Você abriu as pelas igual o esparcar. Quase você machuca. Não, eu não machuca. Bota as pelas regras. Bota a perna reta. Bota a perna reta. Ai, me ajuda. Que feliz perda desse jeito. Meu Deus. Pega o pé dela no cabelo. Acho que eu me machuca. Pega o pé dela no cabelo. Vem cá, vamos prender esse cabelo, Sara. Ô, vovô. Ô, vovô. Vamos brincar. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. É, vamos pular. É, vamos pular. Então canta aí, Sara. Vamos pular. Vamos pular, pular, pular. Quer pular, quer pular, quer pular, quer pular. É, visitinho. É, visitinho. É, tudo que é pra conversar. Que foi mesmo. Conta mais. Virou, virou, virou. Virou, virou, virou. Quer virar? Quer virar? Quer virar? Quer virar coitadinha, titulo. É, acabou de mamar. Ai, avô. Tem que botar o travesseiro. Botar o travesseiro, meu avô tirou. Ai, avô tirou o cabelo. Tá me malhando. Vai lá, vai bolar de novo. Vai doer tudo de novo. Esses pezinhos mais bonitos do vovô. Ah, o pezinho dela, o pezinho dela. Vem, vem, vem. Que maldade comigo. É o pezinho dela. Ai, 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 ai. Isso deve doer. Botou o pé. Cabelo? Cara de show. É mentira. A Giovana vai chorar também. Devagar. Ela tem que ser bem devagarzinho, que tá molinha. É, a cabeça dela ainda é molinha. É molinha. A molheira dela. Ah, menina. Tá prendendo o cabelo. Ai, coisinha fofa do vovô. Coque de balarinha, né? Ela tá falando com você, o Sára. Ela tá olhando com você e falando com você. Ai, Giovana. Manda sua mãe parar, Giovana. Olha só como ela vai cair da cama aqui. Você me ama, Giovana. Você me ama, Giovana. Ai, Giovana. Me salva, Giovana. Giovana vai cair da cama aqui, se bobear. Não pode se bobear mais essa menina. Ela vai andando, vai andando, vai andando. Tira a mão, tira a mão daqui. A gente solta a mãozinha aqui, Vititinha. Ela tá agarrada dentro. Tira a mãozinha aqui. Obrigado.